Mais um lançamento do Murilo Acevedo Até agora vai, essa vai tocar em todas quebradas Escuta aí, escuta aí Sexta-feira eu tô de oneteira Mas vai começar a brincadeira A nifeta quando vê se abre Se ela cai pra noite porque é baladeira Sabadão colando o baile bom Nosso bonde chamando a atenção Camarote tá regado e ela desce Até o chão Dormigueira, zoe a tarde inteira Foi sem capa, sentiu quem é onde na beira Na quebrada é só menino bom Escutando o sol, demício e lonro Nós faz essas bandida Se pinar no motosão Ela chama nós de bandido Que nós oba, vai Assim nós vai levando a vida É vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida É vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levar na vida Diga adeus vida sofrida Inesquecível eu levei pra outro nível Valeu Gilbites É que sexta-feira eu tô de oneteira Ela vai começar a brincadeira Alimenta quando vê se abre a bricela Que é panate porque é baladeira Sabadão colhe no bala e borro Nosso barro te chamando a tensão Camarote tá regado e ela desce até o chão Dormigueira, zoe a tarde inteira Foi sem capa, sentiu quem é onde na beira Na quebrada é só menino bom Escutando o sol, demício e lonro E nós faz essas bandida E nós faz essas bandida empinar no motosal Pura adrenalina ela caiu Então vai, assim nós vai levando a vida É vida de criar Inesquecível eu levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida Diga adeus vida sofrida Inesquecível eu levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levando a vida É vida de criar Inesquecível, outro nível É nós que tá na pista Vou levar na vida É vida de criar Foi inesquecível eu levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Eu vou levar na vida Obrigado.